Agora vamos colocar aqui na tela também a Nájula, porque são dois eventos que vão movimentar a capital durante essa semana, viu? A Nájula vai falar sobre um deles. É um dos maiores eventos de tecnologia do país, vai acontecer aqui em Teresina, a partir de quarta-feira no Centro de Convenções. É a Campus Party que vai ter premiações de até 3 mil reais em disputas. Vamos falar um pouquinho então com a Nájula Fernandes sobre esse evento, Nájula. Bom dia novamente para todo mundo que está acompanhando o Notícia da Manhã. Aline, vários recursos devem ser movimentados durante esses dias de evento aqui em Teresina. Já já a gente vai trazer valores, mas a expectativa é muito grande para que sejam atraídos milhares de participantes para o Campus Party Weekend Piauí. E para você ter uma ideia da grandiosidade desse evento, já foram realizadas mais de 70 edições em 30 países. E só aqui do Piauí, mais de 30 projetos já foram inscritos e devem ser apresentados nesse evento que tem início no próximo dia 29 de maio. Quem vai trazer mais detalhes para a gente? Eu vou conversar agora com o Cristiano Vargas, ele que é vice-presidente de inovação da Invest Piauí. Muito bom dia para o senhor. Que tipo de projeto vai ser apresentado na Campus Party? Bom dia, Nájula. Bom dia, Aline. Bom dia a todos. Nájula, esses projetos são projetos na grande maioria do ensino médio das nossas escolas públicas, o que nos deixa muito orgulhoso. Ensino também universitário com projetos científicos, projetos de astronomia, projetos de matemática, projetos de robótica, projetos que foram apresentados durante o ano em exposições, feiras e trabalhos científicos e que agora vão ter oportunidade de ser apresentados a todos durante a Campus Party. Nós teremos também startups, são mais de 60 projetos de startups que estarão se apresentando. Também teremos a Maratona de Ideação, que é uma atividade muito bacana, onde as pessoas que se inscreveram e outras que poderão, no dia do evento, se inscrever, participam do evento, recebendo mentoria, recebendo apoio e suporte para desenvolver suas ideias durante o evento e ao final do evento as melhores ideias de negócios serão premiadas com até 300 mil reais para poderem desenvolver essas ideias e transformar as ideias realmente em negócios, tirando elas do papel. Qual o volume de recursos deve ser movimentado nesses dias? Somente em premiações e é muito importante dizer que essas premiações são incentivos e fomentos da própria iniciativa privada, são empresas investindo em novos negócios e também no ecossistema de inovação e empreendedorismo do Piauí. Nós temos em torno de 2 milhões, 2 milhões e meio de reais sendo investidos nessas premiações, que serão aportes, serão fomentos, serão atividades, por exemplo, de desenvolvimento dos estudantes, onde os professores que foram mentores dos projetos desses estudantes também serão premiados para poder continuar incentivando e fomentando cada vez mais esses projetos. Os projetos expostos, as ideias que serão criadas nos dias de evento, tudo isso deve fazer a diferença aqui no Piauí em diversas áreas no que diz respeito à tecnologia? Sem dúvida. O grande incentivo desse evento, o grande mote desse evento é ser um festival de tecnologia, inovação, cultura e ciência. Então, o objetivo desse evento não é o dia do evento, e sim o legado que ele deixa para um ecossistema que se forma, as pessoas que vão participar, eu tenho certeza absoluta, no próximo ano vão se inscrever, vão escrever ideias, vão escrever projetos, vão ter atividades dos alunos durante os seus projetos nas feiras de ciências ou no dia a dia das escolas, que vão querer estar fazendo mais, porque vão poder vivenciar, vão poder presenciar em loco o que é ter um projeto premiado, ter um projeto exposto, tirar uma ideia do papel e poder transformar ela em dois dias num novo negócio. Então, todo esse ecossistema que se movimenta de mentores, de profissionais de mercado, de experiências e exemplos que estão vindo de fora para cá, vão ser muito importantes para esse pessoal. Rapidinho para a gente encerrar, quem quer participar, ainda dá tempo, tem que fazer uma inscrição? Ainda dá tempo, o site startuppiaui.com, você já consegue ir direto ao link de inscrição, o evento é totalmente gratuito, participem, ainda tem oportunidade, o espaço é limitado, nós temos hoje já mais de 6 mil inscritos, então o pessoal vai circular durante o evento, nos dias 30 e 31, no Centro de Convenções de Teresina. Muito obrigada pelas informações, um ótimo dia para o senhor. A abertura será no dia 29, Aline, e aí as atividades seguem nos dias 30 e 31 de maio, esse evento vai ser realizado no Centro de Convenções, a Campus Party Weekend Piauí, trazendo mais inovação para o nosso estado. Aline. Aline.